Oi gente, o que eu quero falar pra vocês, né gente, sobre sem enquete assistir ontem, né gente, estava demais Foi o episódio de número 4, né, se eu não me engano, né gente, 4 ou 3, acho que é 4 da primeira temporada, né gente O que acontece? Elas receberam duas menininhas para cuidarem, mas essas meninas eram sacanas, né gente Roubou 500 pratas do amigo delas, permitiram que tinha a hipera, né, fone, né, uma coisa assim do tipo Enganou, deram pedra, daí enganou também a Cat, porque ela queria burrinho, né, burrinho, sei lá, uma coisa lá que ela queria, um docinho que ela queria comer E na verdade eram cotonetes, né gente, daí deram uma mangueirada ainda nela, daí mentiro, né gente A Sé teve a ideia de ter um bingo ali de mentira, que ela teria que fazer também um negócio assim, como é que se fala, voluntário Ela fez lá no asilo, onde estava a Valnona, né, fez lá E o que acontece, né, enganou as meninas, né, elas pensaram que ia ganhar uma televisão, mas na verdade elas foram presas de mentirinha E foram enganadas também pela Sé e Cat, e é isso Obrigada, 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 obrigada